O pasto ensina a dirigir, o pasto ensina a pregar, eu passei o pasto na minha vida que eu não tinha televisão pra ver, foi a fase que eu mais li a bíblia, 14 vezes a bíblia, que tem coisa que Deus tira de mim pra me ensinar, porque hoje eu quase não tenho tempo de pegar na bíblia pra ler devido a correria, e como é que o senhor sabe tanto capítulo e versículo que eu aprendi no pasto? Olha pro teu irmão, aproveita pra fazer, enquanto tá no pasto, quando Deus te colocar no trono, não vai ter mais tempo, não vou falar de novo, segura o celular, ó, come isso aqui ó, engole isso aqui pela fé, medita de noite, porque quando Deus te colocar no trono, Você não vai nem ter tempo pra ler, porque você vai ficar num avião indo pro lado, pro outro, pregando a palavra de Deus Você não pediu uma confirmação do teu ministério? Você não pediu hoje aqui uma confirmação do teu ministério? Pregador da palavra, pregando a palavra, pregando a palavra, ministro da justiça, profeta de Deus, pastor evangelístico, repara, sabe, antelebará, eu estou te ensinando do pasto, porque o tempo do reino chegou Eita que a glória de Deus já está na casa, olha pra quem está do teu lado, diga não, despreza o pasto Eita que a glória de Deus já está na casa, olha pra quem está do teu lado, diga não, despreza o pasto